Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 10, para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série de exposições, no livro de Apocalipse, já estamos chegando quase na metade do livro, hoje estamos no capítulo 10. A palavra de Deus diz assim, Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, quando o bradou, desferiram os sete trovões, as suas próprias vozes, logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, não as escrevas, então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive, pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos, os profetas, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra, fui pois ao anjo dizendo, que me desse o livrinho, ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito, de muitos povos, nações, línguas e reis, vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós estamos diante da tua santa palavra Senhor, ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é o alimento para a nossa alma Senhor, Pai eu reconheço, sem ti eu nada posso fazer Senhor, reconheço a minha fraqueza e minha dependência, eu te peço, usa-me como um instrumento, para expor com fidelidade a tua palavra, a tua igreja que aqui se reúne, eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações, como um solo fértil, para receber a tua boa semente Senhor, que as palavras dos meus lábios, e o meditado do meu coração, sejam agradáveis a tua presença Senhor, rocha minha e Redentor meu, que o teu nome somente seja glorificado, eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. Na mensagem anterior, nós concluímos o capítulo 9 de Apocalipse, o qual João fala sobre o soar da sexta trombeta, nesse texto do capítulo 9, nós vimos que quatro anjos foram soltos, vimos que na realidade são demônios, para que mantassem a terça parte dos homens, João falou de uma grande cavalaria de 20 mil vezes 10 milhares, muitos demônios que casaria a morte de terça parte dos homens, também foi dito a respeito daqueles que não morreram, de outros homens ímpios, que não foram mortos por esses flagelos, que João descreveu lá no capítulo 9, o texto diz o seguinte, não se arrependeram das obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, aqueles flagelos, aqueles tormentos, aqueles desastres, que estavam acontecendo ao soar das trombetas, era uma forma de alerta, para algo pior que viria, enquanto aquelas pessoas estivessem vendo, tanto problema, tantas pessoas sofrendo, e depois tantas pessoas morrendo, o que era esperado, era de que se arrependessem, se voltassem para Deus, mas não é isso que acontece, mesmo com essas trombetas tocando, essas pessoas permanecem, nos seus pecados, e não se arrependem, não se arrependem diante de Deus, então essa é a sexta, trombeta, então falta a sétima, então chegamos aqui no capítulo 10, mas no capítulo 10, não chegamos ainda na sétima trombeta, o que nós vemos no capítulo 10, é um interlúdio, nessa passagem, da mesma forma como o capítulo 7, faz um interlúdio, no capítulo 7, após o sexto selo, João faz uma digressão, então vocês lembram, que ele mostra uma imagem dos santos no céu, e naquele capítulo, o interlúdio, nos faz lembrar, que mesmo diante dos problemas, desse mundo, que vão culminar no juízo final, Deus está salvando um povo para si, por meio de Jesus Cristo, então ali no capítulo 7, tem esse interlúdio que também é feito, mostra ali uma imagem do céu, e mostra que mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas confusões, que a gente vê no mundo, Deus está juntando um povo para si, que ele comprou, por meio do sangue de Jesus Cristo, certo? Então a partir do capítulo 10, aqui no início que nós lemos, até o capítulo 11, no verso 13, nós vamos ter um interlúdio, aqui é um alívio dessas visões horríveis, dos exércitos demoníacos do capítulo 9, e ele nos lembra, que embora Satanás se enfureça, Cristo reina, o seu reino virá, de acordo com o plano, que foi decretado por Deus, porém, antes que a sétima trombeta, toque, João apresenta os santos na terra, os quais são instruídos, a apresentar, a palavra de Deus, no mundo, um autor chamado, Simon Kistemake, resumiu da seguinte forma, essa parte das escrituras, em resumo, esse interlúdio do capítulo 10, não é um intervalo de descanso, mas um momento de receber, e proclamar o Evangelho, o outro teólogo de K. Bill disse, o parêntese, não se interpõe, cronologicamente, entre a sexta e a sétima trombeta, mas fornece uma informação adicional, do mesmo período, da era da igreja, coberto pelas primeiras seis trombetas, então a visão, de Apocalipse 10, centra-se, na descida de um anjo do céu, trazendo consigo, um pequeno pergaminho, que João, é ordenado a comer, a gente vai conversar sobre isso, o que significa, essa visão, então esses dois símbolos aqui, são o foco desse capítulo, nós vamos ver um grande anjo, descendo do céu, e João, é dado um pequeno livrinho, e um pergaminho, que ele é dado a comer, uma autora, chamada Nancy Guthrie, disse o seguinte, o objetivo, dessas seis trombetas, tem sido avisar, o mundo pagão, idólatra, de que o juízo, está próximo, foram dadas, todas as oportunidades, possíveis de arrependimento, mas isso não funcionou, o que nos leva a questionar, como alguém, pode ser levado ao arrependimento, em um mundo, cheio de tanta desilusão, destruição e morte, isso é sequer possível, o que os cidadãos do reino dos céus, devem fazer, durante esse período, intermediário, no mundo que parece, não ter esperança, a resposta encontra-se, nesses capítulos 10 e 11, então, irmãos, vamos observar aqui, nós estamos lidando, com uma literatura apocalíptica, para quem está começando, a lidar com esse assunto agora, nós já fizemos, uma introdução, falando, que o livro de Apocalipse, é um livro, extremamente, simbólico, então, nós vamos falar, de números, o número 7, que fala de, de uma, número de uma perfeição, de uma completude, nós vamos, ver, imagens, de dragões, que vão ser faladas, no livro, você vai ver, uma descrição, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo, com os seus pés, como um bronze polido, o seu rosto, né, que, os olhos, como de fogo, então, nós temos que entender, que esse livro, é um livro, extremamente, simbólico, e nós temos que, buscar entender, qual o significado, desses símbolos, mas, como vimos até aqui, essas trombetas, elas são, anúncio, de juízo, misturado, com misericórdia, quando vemos, catástrofes, problemas, acontecendo agora, há pouco tempo, aqui no sul do país, uma inundação, pessoas perdendo, as suas casas, perdendo, os seus, bens, alguns, morreram, quando vemos, a situação, complicada, o, abrimos o noticiário, a situação, complicada, muitos, muitas, é, notícias, alarmantes, isso tudo, deveria servir, de um aviso, deveria servir, como uma trombeta, soando, olha, preparem-se, a nossa vida, ela, a qualquer momento, pode ser, sem fada, a nossa vida, aqui nesse mundo, é frágil, uma hora, você pode estar aqui, daqui a pouco, você não sabe, se vai estar vivo ou não, você pode ser assaltado, e ser morto, você pode, morrer, no meio de uma inundação, você pode morrer, diante de um, de uma doença, e aí? O que é que vai acontecer depois? Você está se preparando para isso? Para esse encontro com o Senhor? Porque todos nós vamos passar por um juízo, todos nós vamos estar diante daquele, que é o Criador dos céus e da terra, e aí, diante dessas trombetas, desses vários anúncios, que vimos ali no livro, de perseguições, de desartes ambientais, de morte, isso deveria fazer as pessoas, voltarem os seus olhos para Deus, mas vimos que, não é isso que acontece, muitos se endurecem ainda mais, mas se eu perguntasse para você hoje, se essa noite lhe pedissem a sua alma, o que que você apresentaria? Como você estaria diante de Deus? É algo a nós considerarmos, às vezes a gente só se preocupa, com o próximo passo, aqui, ah, eu preciso passar nesse concurso, ou preciso, comprar um carro novo, eu preciso de uma casa melhor, e a gente vai correndo atrás desses objetivos, mas quantos de nós, pensa, a respeito da eternidade? A respeito de como nós, vamos estar diante de Deus, e como anda o nosso relacionamento com Ele? Então nós vamos observar, nesse texto, ele começa com a descrição de um anjo, o texto diz assim, vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo, aqui, esse anjo, se vocês observarem a descrição dele, as características apresentadas aqui, elas são muito semelhantes, com as características que foram, apresentadas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro capítulo, esse anjo parece estar bem associado a ele, ele aparece apresentar, atributos do Senhor, revelar, algum aspecto, a glória do Senhor, por isso, alguns intérpretes, entendem, que aqui, trata-se de uma manifestação, do próprio Senhor Jesus Cristo, de forma semelhante, como aconteceu ali no Antigo Testamento, aparições do anjo do Senhor, todavia, outros, entendem que não se trata, do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, uma vez que diz, outro anjo, mas de um anjo poderoso, que manifesta a autoridade do Senhor, que está associado a ele, de qualquer forma, esse mensageiro aqui, ele expressa, a majestade, e a soberania do Senhor, um teólogo chamado William Hendrickson, ele, vai seguir, essa mesma linha, ele vai dizer, o simbolismo mostra, claramente, que esse anjo, está intimamente, associado com Cristo, olha essas referências, veja a semelhança, próxima, entre Cristo e o anjo, as duas figuras, no entanto, não falam da mesma pessoa, a santidade de Deus, é simbolizada, pela face, do anjo, seu julgamento, é mostrado pela nuvem, sua misericórdia, pela aliança, cheia de fidelidade, são expressas, pelo arco-íris, então nós vemos ali, uma associação, deste, anjo, ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, um outro teólogo batista, do passado, chamado Hansen Nollis, ele vai fazer comparações, também com várias partes, que as escrituras falam, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e o que é descrito, sobre esse anjo, o Senhor Jesus, vestido de nuvem, Cristo é frequentemente, descrito, nos profetas, e nos salmos, havia um arco-íris, sobre a sua cabeça, pelo que significa, dignidade, fidelidade, mediação de Cristo, o arco-íris é, e é para sempre, um sinal da aliança, de Deus, é um testemunho eterno, da sua fidelidade, misericórdia, de verdade, seu rosto, era como o sol, Cristo é chamado, de filho da justiça, Malaquias 4.2, Deus dá os seus santos, a luz do conhecimento, da sua glória, a face de Jesus Cristo, seus pés, são como colunas de fogo, então, o Hansen Knowledge, já entende, que parece ser Cristo, então, na minha opinião, entendo que Deus, envia esse anjo, como mensageiro, para comunicar, a sua soberania, e a sua autoridade, ele está, associado ao Senhor, mas não necessariamente, ao próprio Senhor, mas de qualquer forma, ele mostra, a glória, o poder, a santidade, a majestade do Senhor, quando fala, em volta em nuvens, um arco-íris, quando a gente, observa, essas imagens, do arco-íris, aparecendo aqui, nessas visões, de Apocalipse, isso é sempre, nos faz remeter, àquela aliança, que Deus fez com Noé, vocês lembram, quando o Senhor, enviou o dilúvio, o Senhor salvou Noé, e a sua família, por meio de uma arca, e ao sair da arca, Noé adora a Deus, e Deus faz aliança, com Noé, ali, com o sinal, do arco-íris, então, esse arco, demonstra, a graça, de Deus, Deus faz uma aliança, que demonstra, a sua misericórdia, que Deus, ele, estabelece, que não ia, destruir, novamente, a terra, daquela mesma forma, irmã, então, isso traz, uma certa estabilidade, física, imagina só, todas as vezes, que o Senhor, olhasse para o ser humano, e visse a sua maldade, o seu coração, inclinado para o pecado, para a maldade, e tivesse que enviar, um dilúvio, toda vez, se ele não tivesse, feito essa aliança, né, provavelmente, nem estaríamos mais aqui, então, a aliança com Noé, o arco-íris, demonstra, a sua misericórdia, a sua graça, o texto, prossegue dizendo, tinha na mão, um livrinho, aberto, então, a mensagem, do rolo selado, revelava, o plano de Deus, para o mundo inteiro, por um tempo, cósmico, do começo, ao fim, mas o pedaço, de papiro aberto, na mão do anjo, é aparentemente, uma mensagem, do Evangelho, relacionada, ao testemunho, de Jesus, disse Simon Kissemaker, embora o texto, em si, seja breve, o contexto, desse capítulo, e o próximo, lança a luz, sobre a importância, desse pequeno rolo, ou seja, depois de João, ter comido o livrinho, lhe é dito, que profetize, do mesmo modo, as duas testemunhas, profetizaram, até terem terminado, o seu testemunho, então, aqui, o livrinho, representando, a mensagem, das boas novas, do Evangelho, e é dito, que esse anjo enorme, pôs o pé direito, sobre o mar, e o esquerdo, sobre a terra, então, o pé direito, sobre o mar, e o esquerdo, sobre a terra, comunica, a autoridade, desse anjo, tanto sobre a terra, quanto sobre o mar, uma vez, que ele tem, uma mensagem, que proclama, a salvação, aqueles que obedecerem, e juízo, aqueles que a rejeitarem, pôr o pé, sobre o mar, e pôr o pé, sobre a terra, indica, soberania celestial, sobre a criação, essa imagem, demonstra, o domínio, do Senhor, sobre, todas, as coisas, é uma imagem, poderosa, o Senhor, domina, sobre céus e terra, o Senhor, está no controle, de tudo, o Senhor, é majestoso, o Senhor, é justo, o Senhor, é soberano, mas o Senhor, também, é um Deus, de graça, e misericórdia, que prepara, uma mensagem, de salvação, para pecadores, o texto, prossegue, dizendo, bradou, em grande voz, como, ruge um leão, quando, bradou, desferiram, sete trovões, as suas próprias vozes, aqui, fala, aquele bradou, com, com grande voz, como um leão, compara, a voz, dele, como um leão, e é notável, também, nós lembrarmos, que neste livro, de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, também, foi chamado, de leão, da tribo, de Judá, lá, em Apocalipse 5, 5, e esse anjo, bradou, com grande voz, semelhante, ao rugido, de um leão, a ilustração, aqui, da voz, de um rugido, de leão, simboliza, um som, que reverbera, e após, esse brado, houve, esses sete, trovões, desferindo, as suas próprias vozes, então, o anjo, fala, com uma voz, que reverbera, como um leão, que ruge, e aí, ouve-se, sete vozes, de trovões, com as suas próprias vozes, no antigo testamento, o trovão, indicava, sempre, geralmente, juízo, então, aqui, pode, sugerir, juízos, indicar juízos, que precedem, o juízo, final, por exemplo, provérbios, 19, 12, diz assim, a ira do rei, é como rugido de leão, Amós 3, 4, diz assim, o livro de Amós, descreve o rugido de leão, no contexto de julgamento de Deus, sobre as nações, Joel 3, 16, diz assim, também o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra estremecerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo, e a força dos filhos de Israel, portanto, o significado dessa voz, que brada como um leão, que reverbera em trovões, é julgamento, envolve juízo, e, quando, nós pensamos, nas desordens, desse mundo, nas catástrofes, nas injustiças, na maldade, nós devemos lembrar, que o Senhor domina, sobre tudo, e no final das contas, né, todos prestarão contas com Ele, e a palavra do Salmo, 110, 1, diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta a minha direita, até que eu ponha, os teus inimigos, debaixo, dos teus pés, e Romanos 16, 20, diz assim, e o Deus da paz, em breve esmagará, debaixo dos vossos pés, a Satanás, a graça do Senhor Jesus, seja, convosco, então gente, nós observamos aqui, que, quando, o, o Senhor, quando, João, ele está para escrever, aquilo que os, que os, trovões disseram, o Senhor vai lhe interromper, a gente vai observar isso daqui a pouquinho, mas diante de tudo que nós falamos aqui, em Apocalipse, sobre os juízos de Deus, sobre a misericórdia do Senhor, aqueles que ainda não confiam no Senhor, aqueles que ainda não são crentes, que ouvirem, essa mensagem, devem considerar, o caminho perigoso, do seu endurecimento, diante da aproximação, do juízo final, a escritura diz, claramente, lá em Isaías, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, deixe o perverso, o seu mau caminho, o seu caminho, o inico, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico, em perdoar, gente, o tempo, de voltar-se para Deus, é hoje, é agora, né, considere a soberania, e o poder desse Deus, que está no controle da história, que é com quem nós vamos prestar contas, que é soberano, que é santo, que demonstra o seu poder, por meio desse anjo poderoso, que lemos aqui, esse Deus de santidade, e justiça, também é um Deus de graça, e misericórdia, como vimos, o arco-íris, é uma lembrança, da misericórdia, que Deus estabeleceu, queridos, nos dias de Noé, as pessoas viviam, em sua imoralidade, viviam em perversão, estavam desprezando o Senhor, desprezando, e provavelmente, tendo como loucura, a mensagem de Noé, ao construir uma arca, imagina, que esse homem está construindo uma arca, aqui no meio, de um local, que não está chovendo, até o dia que choveu, e eles se pereceram, a segunda vida de Cristo, também será como os dias de Noé, as pessoas, desprezam o Senhor, as pessoas desprezam, a mensagem do Senhor, desprezam os mensageiros do Senhor, se entregam, às suas imoralidades, até o dia que o Senhor virá, aqueles que se renderam a Jesus Cristo, como o Senhor, não perecerão, mas terão a vida eterna, assim como não pereceram, aqueles que estavam dentro da arca, tem pessoas, que são simpatizantes, acompanham os parentes na igreja, acompanham a esposa, os familiares, os pais, isso é bom, mas não é o suficiente, não basta ser marido, de uma esposa crente, você precisa render-se ao Senhor, não basta ser filho de um crente, você deve assumir, o seu compromisso, com o Senhor, no grande dia, você não vai poder dizer, Senhor, minha mãe era crente, minha esposa era crente, meu tio era pastor, você não vai poder dizer isso, a questão é, você confessa a Cristo, como está o seu relacionamento com Deus, você faz parte desse povo, Cristo é o Senhor da sua vida, pense nisso, ah, mas eu tenho um amigo que é crente, não, é você e Deus, como anda o seu caminhar com o Senhor, a sua vida com Deus, mas de vez em quando eu vou na igreja, Cristo é o Senhor da sua vida, de fato, esse é o nosso primeiro ponto, para refletir, segundo lugar, o mistério de Deus, logo que falaram sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guardem segredo, as coisas que os sete trovões falaram, não as escrevas, João estava lá pronto para escrever, olha, sete trovões falaram aqui uma mensagem, ele já ia registrar, mas aí é dito para ele, que não escrevesse, o que, aqueles trovões disseram, aqui nós consideramos, que tem certas coisas, que Deus não nos revelou, eu notava que em outras ocasiões, nas escrituras, nós também, observamos algo semelhante a isso, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo disse assim, sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado, ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito, ao homem referir, ele teve, disse, olha, eu conheço um homem, que foi lá, arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não é lícito proferir, tem coisas, que não foram reveladas, para nós, Deuteronômio 29, 29, é o texto mais conhecido, a esse respeito, as coisas encobertas, pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas, nos pertencem a nós, e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos, todas as palavras, desta lei, nem tudo, nos foi, revelado, João Calvino, afirmou, o melhor limite, de sobriedade, para nós, será, não apenas, seguir, a orientação de Deus, sempre no aprendizado, mas, quando ele coloca, um fim ao ensino, para, para, parar de tentar, ser sábio, o que ele está querendo dizer? Quando a Bíblia fala, nós aprendemos, nós falamos, olha, a Bíblia diz isso, mas, quando a Bíblia cala, é melhor, não irmos além, do que o Senhor, não quis, revelar, porque a gente, pode acabar, chegando, numa outra resposta, né, e, é mais sábio, ficar, até onde Deus falou, olha, se a Bíblia, falou isso aqui, é aqui que nós, vamos caminhar, com segurança, mas, se Deus, não, não teve interesse, em revelar, esse assunto, eu não vou tentar, criar uma nova teoria, para explicar, e dizer, não, ele disse isso, porque, não, é melhor dizer, olha, aqui, a Bíblia não, não, não fala, não falou muito, a esse respeito, então, eu não posso dizer, assim diz o Senhor, quando o Senhor, não diz, eu tenho que tomar, esse, cuidado, né, então, vamos até onde a Bíblia fala, então, tem certos assuntos, e, um detalhe é, também, que, às vezes, tem coisas claras, que o Senhor colocou, nas suas escrituras, e, muitas vezes, as pessoas, querem ficar debatendo, sobre coisas que Deus, não quis revelar, e ficam, perdendo tempo, às vezes, né, com teorias, e um monte de pensamentos, e tal, com coisas que Deus, não se importou em revelar, para nós, e, às vezes, ignoram aquilo que está claro, né, debate sobre minúcias, e tal, e esquecem, às vezes, o próprio amor ao próximo, esquecem, às vezes, o próprio perdão, a misericórdia, o fruto do Espírito, mas, querem conversar, sobre os mistérios, que não foram, revelados, e, às vezes, deixam de lado, aquilo que é essencial, que é fundamental, e que está claro, e que Deus diz, olha, obedeçam isso, vamos nos firmar, inclusive, quando a gente lida, com, escatologia, que são as coisas, que ainda vão acontecer, tem muitas coisas, que são difíceis, de compreender, mas, aquilo que é essencial, né, a gente vai concordar, aquilo que é fundamental, a gente precisa se apegar, a essas verdades, que estão mais claras, e reveladas por Deus, nas escrituras, o texto prossegue dizendo, então, o anjo que vinha em pé, sobre o mar, e sobre a terra, levantou a mão direita, para o céu, jurou por aquele, que vive pelos séculos, dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz, do sétimo anjo, quando ele estiver, para tocar a trombeta, cumprir-se, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou, seus servos, os profetas, nessa parte, o anjo levanta a mão, jura pelo soberano criador, e nos dias do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, que foi anunciado, pelos servos do Senhor, os profetas, é notável que, quando a gente estudou, o livro de Daniel, nós vimos que, Nabucodonosor, pediu para Daniel, interpretar um sonho, que ele tivera, e o profeta responde, que ninguém é capaz, de fazer isso, mas Daniel diz, um Deus no céu, há um Deus no céu, que revela, mistérios, que fala sobre, o mistério de Deus, Deus revela, seu mistério, ao seu porta-avó João, em relação, aos acontecimentos, que devem, ter lugar, nos últimos dias, lembra que, o clamor, daquelas almas, no começo, no capítulo 6, imploram, por juízo, por julgamento, será cumprido, no dia do juízo, o toque, da sétima trombeta, é um sinal, desse dia, durante, durante o tempo, que, precede, o dia do juízo, contudo, os profetas, de Deus, devem, anunciar, a mensagem, de salvação, ao mundo, quando nós, lemos o novo testamento, essa palavra, mistério, mistério, de Deus, também, aparece, várias vezes, o mistério, no novo testamento, né, ela, se refere, a revelação, do evangelho, por Deus, a revelação, do segredo, dos tempos passados, como um Deus, santo, pode salvar, pecadores, o João Bic, falando, sobre, esse mistério, do evangelho, que aparece, no novo testamento, eu queria, que vocês, prestassem, bastante, bastante atenção, nessa hora, porque, essa é a mensagem, mais importante, esse, é, o mistério, que ele, que, vai explicar, é, é a mensagem, que, salva, pecadores, é a mensagem, que, nos, mostra, o caminho, para o céu, é a mensagem, que, os profetas, anunciaram, o antigo testamento, profetizava, um Cristo, que, 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 viria, o novo testamento, anuncia, que ele veio, de, o Bic, ele, vai resumir, preste muita atenção, agora, deixe-me explicar, o que é o mistério, do Evangelho, você e eu, somos pecadores, quebramos, a lei de Deus, e, continuamos, a quebrá-la, por causa disso, merecemos a ira, e o julgamento, de Deus, contra o pecado, nós, merecemos, o inferno, mas, porque Deus ama, os pecadores, ele enviou, o seu, o único filho, Jesus, ao mundo, para viver, como deveríamos viver, para morrer, por nós, para pagar, pelos nossos, pecados, quem crê, em Cristo, Jesus, terá, a vida, eterna, esse é o mistério, como cristãos, temos a obrigação, de contar as pessoas, ao nosso redor, sobre este segredo, o mundo, precisa, desesperadamente, saber, que as seis, trombetas, de julgamento, já soaram, e breve, a sétima, irá soar, o dia da graça, chegará ao fim, o dia do julgamento, amanhecerá, estes são tempos, urgentes, em que devemos, testificar os outros, sobre o Evangelho, o mistério, nos foi revelado, estamos neste mundo, para tornar, o segredo, conhecido, eu lembro, quando o Senhor, desvendou os meus olhos, e eu pude, contemplar, a maravilha, do seu Evangelho, gente, muitas vezes, nós não recebemos, uma instrução adequada, e muitas pessoas, se você perguntar na rua, você acredita em Deus, as pessoas dizem, sim, eu creio, eu creio em Deus, mas então, você pergunta, você se acha, uma boa pessoa, o que essas pessoas dizem, sim, eu me acho, essas pessoas, pensam, que tem algum tipo, de mérito, para conseguir, o perdão, dos seus pecados, ou conseguir, acessar, o céu, o paraíso, a salvação, por meio, das suas próprias, obras, as pessoas, vão dizer, não, eu sou, eu já dei, comida aos pobres, eu fiz isso aqui de errado, mas eu também compensei, dessa forma, como se, eu pudesse, colocar numa balança, não, e aqui, ó, eu cometi esse pecado aqui, eu desobedeci minha mãe, mas esse dia aqui, eu servi um cafezinho para ela, então, não, as nossas boas ações, não tem o preço, não tem o poder, de pagar o preço, pelos nossos pecados, os nossos pecados, são, perversos demais, eles são transgressões, além de um Deus, que é santo, além de um Deus, que é justo, além de um Deus, que é bom, e se nós, fôssemos colocados, na balança, todos nós, estaríamos, em falta, todos nós, quebramos, as leis de Deus, de muitas formas, quando você estuda, os dez mandamentos, você vai perceber, que eles são, muito mais profundos, do que você imagina, você lê lá, o mandamento, e diz assim, não matarás, e pensa, eu nunca matei, então eu estou, bem na fita, nunca matei ninguém, mas Jesus vai dizer, que aquele que, odiar, o seu irmão, que aquele que, proferir com, os seus lábios, o insulto, ao seu irmão, ele já matou, no seu coração, ele já quebrou, sabe quando você, fica com raiva de alguém, e lá no seu coração, você, você não agrediu, você não matou, mas lá no seu coração, você já quebrou o mandamento, sabe quando você, olha para aquela, que não é a sua esposa, e você a deseja, você a cobiça, você já quebrou, aquele mandamento, que diz assim, não adulterarás, sabe quando você, coloca a sua própria, vontade, o seu próprio eu, no lugar, da vontade, do Senhor, você está fazendo, de si mesmo, o seu próprio Deus, sabe quando você, busca os aplausos, dos homens, no lugar, da glória, de Deus, você está fazendo, de si mesmo, o seu próprio Deus, você está quebrando, um monte de mandamento, você está roubando, a glória que é de Deus, você está fazendo, de si mesmo, um ídolo, nós quebramos, a lei de Deus, de várias, e várias, e várias maneiras, nenhum de nós, merece salvação, nenhuma obra, que nós fizermos, tem capacidade, de limpar, os nossos pecados, é como aquele, grande fardo, do livro, do peregrino, do John Bunyan, que moralidade, não resolve, civilidade, não resolve, ser politicamente, correto, não resolve, é necessário, olhar para a cruz, e encontrar nela, perdão, salvação, graça, misericórdia, porque naquele madeiro, a ira de Deus, caiu sobre o seu próprio filho, no lugar de pecadores, como nós, o escrito de dívida, imagina, todo o nosso escrito de dívida, cada vez que transgredimos, o mandamento, imagina o tamanho, desse escrito de dívida, a ira de Deus, caiu sobre o seu próprio filho, para que pecadores, como nós, tivéssemos o perdão, salvação, vida eterna, pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, é graça, é misericórdia, é Cristo, Jesus Cristo, só Ele, é só Ele, só Jesus Cristo, pode salvar, pecadores como nós, em nós mesmos, nós somos maus, as nossas obras, são como trapos imundos, para nos justificar, mas as obras, as obras deles, são perfeitas, as obras deles, são completas, por isso que Ele está consumado, Ele é tão poderoso, Ele é tão santo, que o ato de justiça dEle, justifica toda, a igreja, J.K. Bill, disse o seguinte, J.K. Bill, o mistério do Novo Testamento, envolve o cumprimento, das profecias, do Antigo Testamento, de um modo, não esperado, pelo judaísmo, ou que não estava, inteiramente claro, no Antigo Testamento, o mistério, é expresso, sobretudo, na cruz, imagine, essa ilustração, com uma mão, o Senhor, está segurando, o grande dia do juízo, uma ilustração, que eu estou fazendo, com a outra mão, Ele diz assim, vinde a mim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, arrependa-se, confia, crê em Jesus, vinde a mim, é o tempo, da chamada, que a igreja chama, pecadores, ao arrependimento, o tempo, de se, aceitar, os termos de paz, com esse rei, o tempo, da mensagem, do Evangelho, ser proclamada, o tempo, da graça, venha, se arrependa, confia, vinde a mim, e aqui está segurando, aquele grande, dia do juízo, agora, vai chegar o momento, em que essa mão, vai baixar, e vai chegar o dia do juízo, e não vai mais ter, esse momento, do vinde a mim, o tempo, de se, render, a Cristo, é agora, o tempo, de voltar-se, para o Senhor, é agora, eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo, é o seu esconderijo, ou ele é alguém, de quem você deseja, se esconder, em breve, o dia da ira, chegará, você estará seguro, em Jesus Cristo, ou clamará, para que as montanhas, caiam sobre você, para escondê-lo, no dia da ira, do cordeiro, como estudamos, daquela outra mensagem, para finalizar, nós vemos aqui, dos versos 8 ao 11, um livrinho, doce e amargo, a voz, que eu ouvi, vinha do céu, vinda do céu, estava de novo, falando comigo, e dizendo, vai, toma o livro, que se acha aberto, na mão do anjo, em pé, sobre o mar, e sobre a terra, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, que me desse o livrinho, ele então, me falou, toma-o, e devora-o, certamente, ele será amargo, ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel, tomei o livrinho, da mão do anjo, e o devorei, na minha boca, era doce como mel, quando porém, o comi, o meu estômago, ficou amargo, então me disseram, é necessário, que ainda profetize, a respeito, de muitos povos, nações, línguas e reis, encontramos, um relato, paralelo, muito parecido, muito semelhante, a esse texto, no livro de Ezequiel, Ezequiel 3, 1 ao 4, diz assim ó, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai, fala a casa de Israel, então abri a boca, ele me deu de comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entrânias, deste rolo, que eu te dou, eu comi, na boca me era doce, como mel, disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, diz-lhe as minhas palavras, um teólogo chamado James Hamilton, disse que a ideia por trás, de comer o pergaminho, é que o profeta João, está absorvendo a mensagem, ingerindo-a, digerindo-a, e então entregando-a ao povo de Deus, essa sequência, apresenta como João, João como um verdadeiro profeta, enquanto Ezequiel foi comissionado, para falar a Israel, João foi comissionado, a profetizar, sobre a consumação da história, mundial, então assim, como esse livrinho, é ao mesmo tempo doce, e amargo, assim é o conhecimento, e a proclamação, da palavra de Deus, é doce conhecer, a graça de Deus, e o seu caminho de salvação, como eu estava falando, quando eu conheci, eu lembro que eu li, Isaías 53, que ele tomou sobre si, os nossos pecados, eu cheguei com a minha mãe, e disse, mãe, naquela cruz, Jesus estava pagando o preço, pelos nossos pecados, eu sempre tinha, assistido filmes, ouvido falar, mas, eu nunca tinha entendido, porque que ele estava sofrendo, naquela cruz, e eu entendi naquele dia, que ele estava pagando o preço, pelos nossos pecados, e foi tão doce, foi tão maravilhoso, eu lembro que quando eu me converti, eu queria falar de Jesus, para todo mundo, convidava os amigos, e aí tinha uma blusa, escrito, Jesus, vou comprar, vou colocar a blusa, vou para a faculdade, mas só que logo, logo não demorou muito, me chamaram de cada coisa, amigos começaram a se afastar, outros começaram a me ofender, outros eu percebi, que eu que tinha que me afastar, porque, a mensagem, também produz, o seu amargor, a palavra, também desvenda, os nossos pecados, ocultos, no fundo do nosso coração, a gente percebe, a nossa condição, e também é dito, lá em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele, que quiser viver, a vida cristã, piedosamente, será perseguido, foi dito, pelos antigos, que o sangue, dos mártires, é a semente da igreja, lembra o que aconteceu, com os discípulos de Jesus, o que aconteceu com Paulo, foi preso, foi espancado, foi caluniado, fizeram um voto, para tentar matar ele, né, e, depois ele morreu, como mártir, apóstolo Pedro, foi também, morto, foi martirizado, João, estava exilado, na ilha de Pátimos, quando recebeu, a revelação, do apocalipse, os servos de Deus, no coliseu, foram lançados, as feras, foram feitos, de tochas humanas, né, mas Jesus disse, bem aventurados, vocês são, quando, por meu nome, vocês forem, maltratados, quando mentirem, ao vosso respeito, quando fizerem o mal, contra vocês, por serem meus seguidores, não fiquem tristes não, se alegrem, regozijem, porque grande é, o galardão, de vocês nos céus, ser um seguidor, de Jesus Cristo, proclamar, essas boas novas, também envolve, esse tipo de custo, né, como eu disse, um dos, cristãos do passado, disse que, o sangue dos mártires, e a semente da igreja, por quê? Porque os mártires, iam lá, pregavam o evangelho, fielmente, e aí, os inimigos do Senhor, iam lá e matavam eles, mas, o exemplo deles, de coragem, de virtude, de pregar, mesmo diante, dessas circunstâncias, fazia com que outros, se despertassem, a também, é, conhecer o Senhor, e a pregar a palavra do Senhor, quem quer que fale, a palavra de Deus, em um mundo hostil, será confrontado, será desprezado, será ridicularizado, a pregação da palavra, também produz oposição, da parte dos inimigos do Senhor, que atacam os seus mensageiros, isso acontece até hoje, não é algo que ficou no passado, né, O texto prossegue dizendo, então me disseram, é necessário que ainda profetize, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, isso aqui é uma obrigação, moral, que é colocada sobre João, ele recebe a ordem, para que profetize, ele precisa obedecer, a vontade de Deus, profetizar aqui, significa, proclamar, toda a revelação de Deus, que ele recebeu, ele recebe a ordem, de tornar, essa mensagem conhecida, a todo mundo, o R.C. Sproul, falando sobre esse texto, disse o seguinte, a visão deste capítulo, fala de maneira geral, de João, receber poder, para continuar profetizando, embora, o papel de João, seja único, ele ainda é, de muitas maneiras, um exemplo, e padrão, para o testemunho, da igreja, a igreja, tem que guardar, a mensagem do livro, viver pelo livro, está pronta, para comunicar, suas implicações, a povos, nações, línguas, e reis, nós refletimos aqui, que, vimos que ele, ele comeu, o livro, então a gente pode trazer também, uma reflexão, sobre isso, não basta, nós sermos apenas, ouvintes da palavra, nós devemos, digeri-la, nós devemos, levá-la, ao mais íntimo, do nosso ser, nós devemos, levar a palavra de Deus, a sério, a escritura, diz que, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede, da boca, de Deus, assim como, a comida, nutre, fortalece, o nosso corpo, a palavra de Deus, fortalece, nutre, as nossas almas, a fé, vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, eu pergunto, você tem levado, a palavra de Deus, a sério, é ela quem guia, as decisões, da sua vida, tem muitas pessoas, que afirmam, crer na palavra de Deus, mas claramente, as suas decisões, não são pautadas, na palavra, são pautadas, em outros conceitos, outras ideias, uma vez, que claramente, as suas atitudes, nada tem a ver, com aquilo, que as escrituras dizem, eu pergunto, você considera, os preceitos do Senhor, sobre como você deve, educar, e guiar os seus filhos, sobre como você deve, se comportar, no seu ambiente de trabalho, sobre as suas responsabilidades, como membro, da igreja, por exemplo, sobre a forma, como você lida, com seus pais, sobre a forma, como você lida, com o seu cônjuge, o Senhor, de fato, é Senhor, da sua vida, é Ele quem manda, é Ele quem dá as ordens, ou você diz, não, eu acho que é melhor, desse jeito, tem gente, que acha que, sabe mais do que Deus, não é? às vezes, eu conversei com o irmão, não sei que a palavra diz isso, mas eu acho, aí, bom, é melhor obedecer a Deus, do que é os seus próprios, achismos, ou do que é os homens, ou do que é a nova moda, o Senhor é muito mais sábio, do que nós, e a nossa função, é obedecê-lo, a palavra tem permeado a sua vida, ela está enraizada em você, ela está gravada em seu coração, foi dito sobre John Bunyan, o autor de O Peregrino, e se alguém o cortasse, o lugar de sangue, iam sair versículos bíblicos, de tanto que aquele homem, amava a palavra de Deus, o resultado de se, alimentar da palavra de Deus, não é apenas o intelecto teológico instruído, mas também um caráter semelhante, ao de Cristo, o propósito dessa alimentação, é mudar o nosso ser, para que Jesus Cristo, em toda a sua beleza e glória, comece a brilhar, em nosso caráter, em nossa vida, disse Joel Bick, a gente não lê a Bíblia, como um fim em si mesmo, nosso objetivo não é assim, não, hoje eu li a Bíblia, pronto, está certo, marquei aqui o x, não é esse o objetivo, a gente lê a Bíblia, para termos o conhecimento de Deus, para meditar sobre como nós estamos caminhando, para ter uma vida transformada, não é só para marcar um, ah, fiz essa tarefa, não, esse meio de graça serve para nos moldar, serve para nos transformar, para nos mostrar o caminho, para nos ajudar no nosso relacionamento com Deus, outra lição que podemos tirar daqui, é lembrar que o nosso dever, de testemunhar, o Evangelho, lembrar do nosso dever, de testemunhar o Evangelho aos outros, como igreja, é importante a gente se reunir, para adorar, para cultuar a Deus, mas nós também, temos que testemunhar, com as nossas vidas, temos que proclamar o Evangelho, a outras pessoas, nós temos que ser, luz do mundo, nós como igreja, também, temos que nos engajar, na pregação do Evangelho, proclamar as boas novas, esse é o momento, que estamos em uma, na igreja, e uma comissão nos foi dada, como você, está diante dessa missão? Eu pergunto, qual foi a última vez, que você falou, de Jesus Cristo, para outra pessoa? Você convida pessoas, para virem à igreja? Como você tem se engajado, nessa missão? Como você, intencionalmente, ajuda outras pessoas, à sua volta, a conhecerem, e a serem seguidores, de Jesus Cristo? Como é que você, participa disso? Qual o testemunho, que você tem dado, perante as pessoas, da sua casa, da sua vizinhança, do seu trabalho? Você tem feito a diferença? Você se comporta, como um cristão? Você exala, o bom perfume, diz Cristo? Para concluir, eu lembro, que assim como, a João, foi dada uma missão, a nós também, Jesus disse, aos seus discípulos, toda autoridade, me foi dada, no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, a guardar, todas as coisas, que eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, queridos, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem autoridade, no céu e na terra, nos mandou, fazer discípulos, temos uma mensagem, para transmitir, o Evangelho, temos uma missão, para cumprir, como igreja, e ide, portanto, preguemos o Evangelho, para todos, façamos discípulos, batizemos, os crentes, vamos nos empenhar, a ensinar, todas as coisas, que Ele ordenou, essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, essa é a sua missão, se você é parte dessa igreja, como igreja, vamos nos engajar, nos comprometer, com a grande comissão, não basta apenas, conhecermos, ou sermos, simpatizantes, do caminho, o Evangelho, deve, permear, nossas vidas, devemos, transbordar, proclamando, as boas novas de Cristo, a outros, vamos ao Senhor, em oração, Pai, te agradeço, pela tua palavra, Senhor, nos ajuda, a não sermos só, ouvintes dela, mas, aguardarmos, no nosso coração, meditarmos dela, que ela venha, Senhor, permear, nossas vidas, a ponto de, transbordar, que assim, como a boca fala, do que o coração, está cheio, que o nosso coração, esteja cheio, do teu Evangelho, tua palavra, que as nossas atitudes, sejam moldadas, conforme os teus, estatutos, as tuas diretrizes, que o nosso prazer, esteja na tua lei, que a nossa vida, seja para a tua glória, oramos em nome, de Jesus Cristo, Amém. 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 Amém.